para vocês agora ela subiu ali quando eu comprei ali ela deu uma uma corrigida agora vem subindo de volta porque tem notícia boa aí tá parece que ela não vai não vai não vai corrigir muito pessoal porque várias corretoras estão querendo mostrar a babydodge né eu queria chegar na frente da bairro que tá rolando muito a notícia ainda vai nas nas corretoras pequenas estão pulando na frente aí né então eles botam para dentro da sua corretora para chamar os investidores né eu vou mostrar para vocês a notícia agora aonde ela vai ser listada a partir do dia de amanhã 1º de novembro no twitter oficial da babydodge com logo nisso aqui nós temos já eles falando aqui sobre a que a criptomoeda atingiu passou da marca de 800 mil investidores seu twitter já conta aí com quase 400 mil seguidores e aqui tá a boa notícia pessoal a partir do dia 11 de de 11 não dia 1 de novembro no caso amanhã né eu tô pegando esse vídeo de aqui em Berlim no dia de amanhã ela vai já está em negócio de negociação na exchange chamada exchange peps eu não conheço muito bem essa exchange mas quem conhece e já tá ligado no que eu tô falando então ela vai estar disponível para negociação a partir das 18 horas no horário utc mais oito a partir de um de novembro e a retirada a partir das E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto